você está no canal biscuit azurk para receber as notificações do canal se inscreva clique no sininho para ativar as notificações e toda vez que esse canal soltar um conteúdo você terá o conteúdo na palma da sua mão deixe o seu comentário beleza então bora lá pro vídeo vou estrear aqui com vocês o que veio no recebido da make mais o meu super estilete olha que estilete top olha isso nossa aqui que show trava tá vendo que da hora amei make mais parabéns aí pela olha tem a trava gente você vai cortando vai ficar a trava aqui beleza peguei um cone de isopor em torno de sete centímetros todos esses ou por aqui tá esse cone e aí gente é muito simples vocês só vão tirar as laterais do cone certo aqui ó assim né mãe e ó e do outro lado dessa forma aqui ó gente aí vocês viram que eu cortei aqui só que aqui nas laterais ele tem que ficar mais grosso tá então vou começar o corte daqui de baixo ó tá então começa aqui do meio se você sentir que ficou muito arredondado aqui ó e aí você corta dessa forma aqui tá bom eu tô aqui com a massa de biscuit da inkway na cor chocolate eu vou esticar essa massa numa espessura não tão grossa mas também não tão fina e eu vou encapar isso aqui e vou aderir fazendo um desenho aqui do bolo vou cortar o excesso aqui das laterais cadê mãe a tesourinha é aqui achei a tesourinha ó ó gente daqui ó e aliso aqui ó vou puxar todo o excesso pra baixo vou tirar aqui esse excesso aqui e agora eu vou marcar aqui pra eu não me perder na hora de fazer a fitinha ou colocar o suspiro beleza ó certo e espera secar pelo menos de um dia pro outro pra fazer os próximos processos e com uma base seca já aqui estão os granulados Peterson e aí o que que eu vou fazer vou pegar aqui uma esteca lápis vou furar aqui já que aqui é onde vai ficar a nossa caneta eu vou passar a cola branca da tec bonde tec tec bonde aqui em cima vou espalhar e vou jogar o granulado numa bandeja pra depois facilitar na hora de voltar o restante pro saquinho tirar o excesso bater aqui ó e jogar aonde ainda tem cola cola bom gente aqui que eu vou fazer um rolinho dessa forma aqui você pega a régua e achata né mãe no rolinho né porque assim gente quem fez foi minha mãe tá essa criação nem foi minha então por isso que eu tô perguntando olha 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 você vem deixa reto olha gente eu vou colocar aqui e vou achatar de dentro pra fora e aí vou ver aqui se ficou lá ficou ótimo a largura né deixa eu ver se vai dar a volta no bolo vai dar a volta no bolinho vou passar a cola branca pva extra da tec bonde tec tec bonde aqui ó dar a volta aqui e... dá a volta aqui Vou cortar com a tesourinha O excesso Aqui no cantinho Esses cabinhos aqui, gente O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um rolinho comprido Virar ele e esperar ele secar Depois vocês vão simplesmente fazer duas bolinhas E com o cabinho seco Vocês vão encaixar na bolinha Passando cola branca Isso daqui é uma folhinha de cortador De folha De injetor, você estica a massa Corta, carimba com o desenho Tira do injetor E gente, tá pronto, é muito fácil Muito simples Com essa simples explicação Você vai entender o que eu tô falando Tá? Então fica durinho assim, ó Dessa forma Faça a bolinha vermelha Passa um pouquinho de cola branca E encaixe na bolinha ainda molhada Espera secar e tá pronto E agora, gente O rolinho é o seguinte Estica a massa fina Vou pegar aqui um cortador quadrado Você pode fazer do tamanho que você quiser Cortar aqui E vou enrolar Dessa forma aqui, ó Deixando Um espaço aqui Tá vendo? Ficou até um desenho dentro, ó Tá vendo? Coloquei a instantânea número 2 Vou pôr um pouquinho de massa E vou encaixar aqui Certo? E aí, os rolinhos eu vou fazer a mesma coisa Eu vou pegar um pouquinho de massa Vou colocar aqui embaixo Pôr a cola instantânea número 2 aqui E colar aqui Por isso Que é interessante Vocês deixarem um ponto de referência Da onde vai ficar o encaixe da caneta Porque, gente, olha Eu me empolguei tanto aqui, ó Que eu nem deixei espaço, tá? Pra Pra colocar a caneta Então, enquanto vocês forem decorando Já deixa a esteca de lápis Assim Né? O próprio lápis Ou lápis, caneta Vocês já podem Fazer desse jeito, tá? Certo? A creme O interessante De cada bisnaga Que é o seguinte Olha só Eu vou girar aqui pra vocês verem Cada bico Vem num formato diferente E o mais legal de tudo Que dá pra você trocar Por exemplo Se eu quero trocar Pra massa rosa Com esse bico Com esse formato aqui Eu desusqueio Daqui E coloco Lá no rosa E aí, gente Como que faz pra usar? Mexe a massa Durante 15 segundos Assim Depois que mexeu Durante 15 segundos Vocês vão destampar aqui Vão aplicar Onde vocês querem aplicar Depois tem que fechar bem Demora de 2 a 5 horas Pra secar Certo? E Após o uso Fechar bem Pra massa que tá aqui dentro Não secar Beleza? Eu não sei Como que funciona Na massa de biscuit Molhada Mas Eu vou aplicar Na massa de biscuit Seca Pra não correr Nenhum risco Tá? Esse bolinho aqui Minha mãe fez Tá seco já E eu vou simplesmente Pegar Isso daqui Essa ideia inovadora Maravilhosa Da Make Mais E vou aplicar Aqui Tá bom? Como que eu vou aplicar? Igual o confeiteiro Tá, gente? Eu sei que eles pegam assim Né? Mas como Eu não sou confeiteira Eu sou biscoiteira Eu vou Pegando aqui Do final Pra frente Vou apertando aqui Tá, ó Um fio de cabelo Aqui Eu vou pegar aqui, ó E vou Apertar E tirar Apertar Tirar Aí você vai dosar A quantidade Que você quer Vocês não tem noção Como eu amei É uma coisa Hiper inovadora Pro artesanato Tá? Então, olha, gente Que coisa linda Que ficou Olha Beleza? Então é isso, gente Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje As ponteiras Tem bastante Passo a passo No No Youtube De docinhas De bolachinha De Donuts Beleza? Bastante passo a passo Gente É super fácil Fazer Tá? E Não se esqueçam De adquirir O EVA Creme Eu pus alguns Aqui, ó Com Vocês viram Que é diferente São diferentes Os tamanhos, né? O que eu coloquei Aqui Ele é um pouco Maior E o que eu coloquei Aqui é um pouco Menor Tá? E aí vocês vão Criar O modelito De base De bolo De vocês E eu quero Ver aí Tá? Vocês arrasando Nas criationes E nas vendas Beleza? Então é isso Beijão Fiquem com Deus E fui 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 Fui